Já de volta do comercial, vocês já acompanharam o meu bate-papo com o doutor Augusto Legnani Neto, ele que está aí na função, né, fazendo toda essa mudança, gente, olha, mas é um espetáculo. É claro que eu estarei mostrando a clínica para vocês na íntegra. É um suspense, a gente vai mostrando por fora, por enquanto, né, mas, enfim, aguarde. Agora nós estamos aqui com a nossa entrevistada querida, sempre que eu peço para ela vir no programa, ela dá um jeitinho na agenda dela, né, mas ela acaba vindo, graças a Deus. Eu fico muito feliz porque ela sempre traz informações para mim, porque todos os entrevistados que vêm aqui sempre servem para a gente também, né, porque eles sempre trazem informação. Então, eu fico bem formada, você fica bem formada e assim por diante. E a gente sempre leva para os ossos, né, quando está em uma mesinha de café, alguma coisa. Ah, eu vi o programa da Tamires e a Isa estava lá falando sobre isso e isso. E tem fundamento. Não, não tem fundamento. Ela falou que não tem. É o respeito da dor, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Muito obrigada por ter vindo. Eu estou bem. É gripada com tosse, mas eu estou bem. Obrigada pelo convite. Você sabe que você é sempre bem-vinda. Então, vamos começar, como diz, tudo tem um começo e tudo tem um fim. Mas vamos pelo começo. O que é a tal da dor? Bom, vamos falar então sobre dor. Dor, por definição, é uma experiência sensorial e emocional desagradável que pode ou não estar associada a alguma lesão. Então, tentando explicar isso aí. Então, é uma experiência, ou seja, algo bastante pessoal que a gente vai aprendendo no decorrer da vida, com as nossas experiências. É uma experiência sensorial, ou seja, a gente sente, de fato, no corpo. Dói a carne, como dizem. Isso, e é emocional. Então, é algo que a gente sente também por lá dentro, né? E interessante, como eu disse no final, ela pode ou não estar associada a uma lesão, uma inflamação. Então, não precisa ter uma inflamação ou um machucado para ter dor. Isso é uma informação bem importante de se passar. E é verdade mesmo, né? É. Porque não precisa ter um machucado, um corte, ou coisa assim para doer alguma coisa, né? Não, a exemplo da... Da dor de cabeça. A exemplo de algumas dores de cabeça, a exemplo da fibromialgia, por exemplo. Não existe machucado no corpo. Nossa, como o pessoal sofre com isso. E sofre bastante, mas eu vou explicar um pouco mais sobre os tipos. Tem umas perguntinhas, né? Tem um jornalzinho aqui para ela. A gente sempre monta um jornalzinho. Para se organizar. Diz que dor é dor, né? E não existe tipos de dor diferentes que as pessoas podem sentir. Dor é dor. Não existe tipos de dor diferentes que as pessoas podem sentir. Existe, existe. Então, na verdade, dor é dor, mas existem mecanismos de dores diferentes. E é muito importante a gente poder saber o que a pessoa tem, qual é o mecanismo preponderante dela, para a gente poder saber como tratar. Porque as medicações utilizadas vão ser diferentes, o tratamento da fisioterapia vai ser diferente. Então, existem três mecanismos que foram descritos na literatura. A gente sabe que existem três tipos de dor. Que é a dor nociceptiva, a neuropática e a nociplástica. Nunca ouvi falar assim. É, porque é um termo técnico, né? Mas hoje em dia, os estudos da dor vêm avançando muito. Então, a gente não pode simplesmente dizer, ah, tenho dor, vou tomar um inflamatório. Não é tão simples assim. Para que você seja mais assertivo, é importante ter um diagnóstico bem correto, para a gente poder tratar ali mais na... dar o tiro certo, digamos assim. Como diz, atacar a dor. Vai lá, na raiz. Porque muitas pessoas sentem um pouquinho de dor, já vai direto no anti-inflamatório, analgésico, alguma coisa. Muita gente toma analgésico porque diz que dorme bem e assim vai. Só que isso tem consequências. Mas a automedicação é uma coisa que é desaconselhável, né? Para você... Tudo bem, um dia você teve um mal jeito ali, você foi ali na farmácia, tomou analgésico, até tudo bem. Mas para uma dor que não vai embora, para uma coisa que está recorrente, é importante ir ao médico, para o médico fazer o diagnóstico correto, dar a medicação correta, tratar com a fisioterapia, né? E é verdade. É isso aí. Agora, não é toda dor que dá para fazer uma fisioterapia, né? Ou dá? Na verdade, todas as dores dá para fazer uma fisioterapia. E tem dores que vão ser tratadas muito melhor com a fisioterapia do que com medicação. Tem outras que vão ser interessante fazer uso das duas coisas. Tanto que você vê hoje em dia, por exemplo, a dor lombar é a dor que mais tira as pessoas do trabalho, do mundo. É a dor que as pessoas mais têm, né? Então, cada vez se tornando mais comum. E as pessoas estão acostumadas a tomar remedinho, daí vai, toma um anti-inflamatório. E não necessariamente passa, porque a maioria das dores tem muito mais resultado com um trabalho físico, né? Ou você pegando na pessoa, fazendo exercícios, resolve muito mais do que só tomar um anti-inflamatório, por exemplo. Que vai prejudicando os rins. Pois é. Aí, por isso, então, a gente tem esses mecanismos de dor que eu vou... Que eu posso falar sobre... Eu vou dar exemplos, né? Para as pessoas entenderem. Vamos, vamos. Porque muitas pessoas... Você falou mesmo, isso aconteceu agora nesses dias, né? De uma pessoa não aguentar ficar de pé para a dor lombar. Porque diz que é uma região também que ela inflama muito fácil, né? O nervinho. Diz que tem um nervinho pequenininho lá, mas diz que o bichinho é tentado. Diz que ele inflama. Quando você tira... Hum... As minhas costas estão fora do lugar, né? Alguma coisa assim. As minhas costas estão fora do lugar. Não consigo me mexer. Sai duro. E não pode mexer com a pessoa. Que Deus o livre. Gente, isso aí aconteceu uma vez comigo, uma bobeira. Mas a gente fala assim, brinca tudo, mas é muito sério. É muito sério, porque você acomete muitas pessoas e às vezes as dores são muito intensas e muito incapacitantes, né? Mas sobre os exemplos, então, uma dor noceptiva é um exemplo clássico. É uma dor de garganta, uma dor de dente, uma dor de você torcer o pé, deu um mau jeito, enxou o pé, né? Essa é uma dor noceptiva. A gente tem outros, no total, sete subtipos, mas pra simplificar, essa dor noceptiva é que tem um machucado no dente, uma inflamação no dente, uma inflamação na garganta, essa é a dor noceptiva. A dor neuropática é a dor que tem que ter uma lesão no sistema somato-sensorial. O que que é? Tem que ter uma lesão no nervo, como se fosse no nervo ciático, ou uma lesão no sistema, né, tipo cérebro, medula. Tem que ter um machucado nesse sistema nervoso. Um exemplo disso, bem clássico, é uma ciática verdadeira, uma dor de ciático verdadeira. Ou então, por exemplo, herpes zóster. As pessoas têm herpes zóster, que é aquelas vesículas, né, aquele machucadinho que às vezes dá aqui nessa região. Verdade. Ele pega o nervo, então a gente chama de dor neuropática, é uma dor bem intensa e muito ruim. E uma dor nociplástica clássica, que é o exemplo maior que a gente tem, é a fibromialgia. O que que é a dor nociplástica? É um erro no processamento da dor. Não existe evidência detectável de nenhuma lesão no corpo. O problema tá no processamento do dor que é lá no cérebro, que nessas pessoas, é um processamento que tá meio truncado, meio errado, meio bagunçado, e manda esse tanto de dor pro corpo. Então, a fibromialgia é um exemplo bem clássico desse tipo de dor. Uma vez eu ouvi falar assim, para de ficar produzindo dor, porque as pessoas podem estar assim. Ela tá sempre doente, sempre doente, sempre doente. Eu tô com dor aqui hoje, eu tô com dor lá, não sei o quê. Então, ela está doente por inteiro. Então, muitas pessoas falam assim, tu fica fabricando dor. É, porque assim, como... A pessoa da fibromialgia, eu acho que é um caso, não é? Porque dói tudo. Dói tudo mesmo, porque o problema tá no sistema aqui em cima. Então, como quem manda no corpo inteiro é o cérebro, ele pode mandar a dor desde o dedinho do pé... Porque ele é o comando? Ele é o comando de tudo. E assim, como o processamento dela é no cérebro, da dor é no cérebro de todos nós, o cérebro vai analisar várias coisas para decidir se vai mandar a dor. Então, ela vai analisar, por exemplo, se você dormiu bem ou não, se você brigou com teu marido, se você se esforçou muito na hora de fazer um... de limpar a casa, por exemplo. Então, todas essas coisas ele vai analisar e vai decidir mandar mais ou menos dor. Deixar essa dor por mais tempo ou menos tempo. Então, a pessoa que já tem dor, ela tem mais chance de ter dor. Então, não existe dor psicológica que a pessoa cria. Não, toda dor é real e é verdadeira, senão a gente não pode julgar. Mas tem pessoas que vão ter mais chance de ter dor. Mas só que também muitas pessoas não acreditam naquela pessoa que sempre está com dor, sempre está com dor e não é visível. Por que que ela está com dor? Não, não é visível que a gente olhe para a pessoa, ela tá ali com o braço, com a perna, tudo bonitinho. Mas tem. E é real. E a gente precisa acolher. Exatamente. Você, como terapeuta, você consegue ajudar as pessoas que estão assim com dor? É por isso que a minha consulta demora tanto, porque eu tenho todo um tempo de acolhimento, da gente poder conversar, a gente poder se entender, para eu entender o quanto, inclusive, essa dor está afetando, sofrendo, fazendo a pessoa sofrer emocionalmente. Porque a pessoa sofre, ela não consegue fazer as coisas que ela está acostumada, ela não consegue, às vezes, ir numa igreja, ficar muito tempo em pé, ela não consegue. Então, a dor afeta todos os aspectos da vida da pessoa. E isso precisa ser levado em conta, porque isso pode fazer a pessoa ter mais dor, né? A dor não sará. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, fazer a pessoa dormir melhor, fazer ela tomar as medicações, que às vezes elas são mais resistentes, quando tem que tomar, tem que tomar certinho, fazer a fisioterapia, muitas vezes trabalhar com uma psicóloga. Então, o caso é esse. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma pergunta para a doutora, foi o que eu comecei. Por que que no frio, né? Por que que no frio as pessoas acham que a dor é mais intensa? Eu acho que por motivo de muito frio, hoje, por exemplo, nós estamos aqui num dia gelado. Com certeza. Gente, é uma noite assim que promete, né? Eu estou aqui trabalhando, mas eu estou bem gelada. Então, as pessoas acham que o frio, ela está passando um pouco de frio, e tem certas dores que talvez aumente mais. É mito? Não, é verdade. É mesmo? É verdade. Hoje, a ciência não conseguiu comprovar exatamente o porquê de todo esse mecanismo, mas a gente tem alguma ideia, mas é verdade, a maioria das pessoas que sentem dor tem a sua dor aumentada ou tem crises de dor quando esfria. Isto é verdade. E aí, independente do tipo, a gente vê que qualquer desses tipos pode fazer aumentar a dor, embora a pessoa que tem essa dor nociplástica, né, que é esse erro no processamento da dor com a fibra, dores crônicas, né, que tem muito a ver com o processamento que não está muito adequado, vão sentir mais dor, sim. Não, e depois tem outro, porém, a respeito do frio, né, que a gente fala. Você está com muito frio, você não relaxa. Então? Você comprime o nervo, né, você fica ali segurando. Acho que é um dos agravantes também. Não entendo nada, quem entende é ela, mas eu acho. Na verdade é isso mesmo. A gente sempre acha alguma coisa. Bom, alguns dos aspectos, a gente pode ver que quando esfria muito, a gente tem que manter a nossa temperatura corporal, que é quentinha lá dentro, né? Então, quando está parecido com o lado de fora, está tudo ótimo. Quando aqui fora esfria, a gente precisa manter a temperatura, senão a gente vai esfriar, não pode, vai ter hipotermia. Então, qual que é o jeito do corpo de esquentar a gente, de manter a temperatura lá dentro? É contrai, quando alguém está passando muito frio, que está congelando, o que ela faz? Ele bate o queixo, a gente fica... Né? Então, essa contração dos músculos gera calor. A gente fica quentinho, porém, a musculatura fica toda muito tensa, muito rígida. Daí, outro dia você está toda dolorida também. Exatamente. Esse é um dos... Quando esquentou um pouco, você fica toda dolorida. Ainda tem os nervos que ficam mais sensíveis, os receptores nervosos ficam mais sensíveis no frio. A gente tem também o fato do sangue ter, né? Ficar já... Você vê como a gente fica com as extremidades mais geladas. A gente fica roxo. A alteração da pressão atmosférica. A pressão atmosférica mudando com a temperatura, ele também causa uma diferença de pressão mesmo no nosso corpo, podendo favorecer, aumentar o inchaço de alguns locais e isso já aumenta a dor por si só. Então, são vários fatores. Sem contar, por exemplo, o fator emocional, a parte de humor. Que geralmente a gente fica meio borocochou quando está meio no tempo igual a esse que está hoje. Está um tempo chato. Está entediado. A gente já fica mais desanimado. Fica. Então, o humor influencia na dor também. Tem lógica. Mas eu vou para o comercial e vou continuar esse bate-papo aqui com a Isa. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Eu estava conversando com a Isa a respeito das pessoas cardíacas. Os cardíacos também têm que se cuidar muito no inverno. Não é o caso dela, né? Essa parte ali, quem vai entender mesmo é o cardiologista. Falar nisso? Estou precisando de um cardiologista no programa para falar a respeito de muitos assuntos, viu? Se tiver alguém aí, por favor, entre em contato com o programa da Tamiris. Mas o que você tem para falar a respeito do assunto? Ah, sim. A gente sabe que é mais frequente. E é comprovado, né? Isso. Eu diria, assim, que o que é importante é a gente, as pessoas que já têm alguma questão cardíaca, uma hipertensão arterial, que ele mantenha as suas visitas regulares ao cardiologista. Sempre. Para que a gente possa ver se o medicamento da pressão se mantém adequado. Às vezes, pela questão de vascular, né? De vasoconstrição, pode aumentar a pressão arterial no inverno, né? A gente se contrai mais. Então, às vezes, precisa fazer uma adequação na medicação. Então, precisa ter acompanhamento com o médico. Eu acredito, assim, que levar uma vida saudável, né? Com bons hábitos alimentares, não abusar no inverno das coisas que a gente come, de gordura, açúcar. Mãe, açúcar, sal. Ficar com uma preguiça e deixar a academia, né? E aí ficar mais sedentária. Então, eu acredito que todos os hábitos que a gente pode deixar mais de lado no inverno podem contribuir. Então, é importante manter os hábitos saudáveis e fazer visitas regulares ao seu cardiologista. Ouviram? Se está muito frio, se tem pouco agasalho. Não sei nem que foi um cobertor no ombro, mas se aqueça. Esse é o meu conselho. Diz que sentir mais dor quando chegamos nas estações mais frias. Então, ela acabou de responder. O que podemos fazer, Isa, para melhorar toda esta situação, né? Da nossa vida, da nossa dor, as pessoas que são, fazem que são as portadoras daquela dor constante, como a fibromialgia que nós falamos. Tudo de que forma que as pessoas devem cuidar disso tudo? Para não sofrer tanto. Para não sofrer tanto. Eu acho que a gente tem que ficar atento ao tempo. Não só a mudança de clima como hoje, que esfriou muito, mas essas pessoas tendem a ter, às vezes, mais dor, ou desencadear a surte de dor por alteração de clima muito rápido. Por exemplo, está muito quente lá fora, está um verãozão, e a pessoa entra dentro de um ambiente onde o ar-condicionado está muito alto. Ou ela trabalha num ar-condicionado muito forte. Então, tem que estar sempre agasalhada para que essa mudança... O choque de temperatura. ...seja menor. Então, primeiro, obviamente, se agasalhar muito bem, nesse negócio de ficar com barriga de fora, não dá para essas coisas. De barriga de fora e sobretudo. Daí não combina. Agasalhar muito bem as extremidades, usar luva, usar meia para aquecer o pé, usar cachecol como você está usando para a gente aquecer essa região do pescoço. Por que que pede? Mas agora você tocou num assunto que é bastante curioso. Um abraço aí para o doutor Igor Neri, nosso pneumologista da cidade. Ele sempre fala, esfriou um pouquinho, a temperatura mudou, já coloca uma roupinha de manga comprida. Se agasalha, ele fala. Assim, você não está atraindo nenhum resfriado ou doenças piores. Agora, por que nós temos... Eu tenho frio no pescoço. Na nuca, eu tenho no pescoço. E eu gosto de agasalhar meu pescoço. É, então, é uma região com muitos receptores de sensibilidade. Então, a gente tem muita sensibilidade nessa região e tem muitas artérias, veias importantes que passam aqui, que saem do nosso coração e vão irrigar o nosso cérebro. Então, tem muito sangue. O sangue é uma coisa que esquenta aqui. Então, a gente deixa muito vulnerável essa área. É uma área ruim. Então, é um lugar para... E aí, aqui, sem contar que a gente tem toda essa musculatura de ombro que vai chegar até o pescoço. Essa musculatura daqui, ó, daqui dessa região das costas, sobe no pescoço e vai grudar lá na cabeça. Então, se você passa frio aqui, você vai tensionando tudo. Tudo aqui é dor na certa nessa região. Você tem razão, porque eu sou uma... Eu estou aqui conversando com ela, mas eu estou me segurando. E eu sinto que está doendo aqui, assim. Por quê? Você fica segurando. Pura tensão. Pura tensão, exatamente. Porque está um gelo. Então, tensiona a musculatura. A gente fica com aqueles nódulos, que as pessoas sabem, aqueles nóduloszinhos que a gente fica aqui, que a gente procura, sente uma dorzinha. Vai contraindo demais, formando esses nódulos. Então, se agasalhar muito bem, principalmente extremidades, evitar mudanças bruscas de temperatura. Outra coisa bem importante é manter a atividade física em dia, porque é o que acontece. Que ajuda bastante. Quando a gente se movimenta, a gente movimenta as nossas articulações, que tem um líquido que lubrifica todas elas, né? A gente vai mexendo assim, esse líquido ele fica mais duro, digamos assim, com menos viscosidade, mais duro mesmo. E aí, então, quando a gente faz movimento, a gente vai aquecendo as articulações. Lubrificante para nossas articulações. Destravando, desenferrujando. E quando a gente faz movimentos com o corpo mesmo, a gente vai contraindo, soltando os músculos, a gente vai relaxando essa musculatura, aquecendo o corpo como um todo. Então, manter a atividade física, isso é bem importante. Se aquecer, utilizar muito de banho quente. Ah, tenho mais dor aqui, senão, já um banho quente aqui. Diz que é muito bom, né? Quando a gente tem dor, certo? Vamos imaginar, é você deixar cair um pouco mais de água quente. Bolsa de água quente tem que ser a nossa melhor amiga no inverno, para os locais onde a pessoa tem dor, né? Ou então, eu uso muito, por exemplo, essa noite, é a certeza que eu vou colocar. Eu tenho aquela bolsinha de sementes, sabe? Sim, sim, conheço, conheço. É deitar para dormir, é colocar a bolsinha no pé, esquentando o pé, que vem esquentando tudo. Então, você pode usar muito do calor no pé para esquentar o corpo todo, então, nos locais onde você sente dor. Isso é uma coisa bem bacana, isso de se fazer. Qual que esfria mais rápido? A bolsinha de sementes ou a bolsa d'água? Com certeza a bolsa d'água. É? Minha certeza absoluta. E as pessoas que estão aí nos assistindo, elas vão encontrar aonde essa bolsa de sementes? Na internet tem com muita facilidade, eu acredito que nessas casas onde se tem aquelas pessoas... Produtos medicinais, produtos médicos, hospitalares? Eu acho que não. Eu diria mais, sabe aquelas lojas que as pessoas fazem costura? Que costuram, às vezes tem essas bolsinhas, mas também assim, é uma coisa muito fácil de fazer. Você compra qualquer semente, um alpiste, um painço, um arroz, e aí você coloca lá, eu mesmo costurei a mão, e aí você coloca no micro-ondas, ela fica mais quente do que a água. O que você colocou de semente? Dá uma dica para a gente fazer também. Eu coloquei painço, eu coloquei painço na minha, mas você pode colocar inclusive ervas secas, para dar um cheirinho. Um meio quilo, mais ou menos, vai? Aí dependendo do tamanho, eu acho que talvez um quilo. Daí coloca dentro do saquinho, costura bem para não ficar perdendo semente na cama. Pode deixar muito cheio, para ela poder moldar. Ela tem que ficar bem maleável, então. Bem maleável, e você pode fazer do tamanho que você quiser. A minha tem mais ou menos esse tamanho, eu uso muito no pé. Você coloca entre os pés e se aquece. Uso muito no pé, mas tem gente, por exemplo, que tem muita tensão nessa região aqui, tem umas que você vai ver na internet, ela já é feita nesse molde, assim, para ficar bem confortável. Olha que bacana. Bem legal. Ah, eu tenho a minha de água quente, mas agora vou mudar. Tá, e a de água quente é sempre bom também, é importante ter alguma coisa, mas eu nunca mais deixei a de semente depois que eu meto. Porque se a gente for analisar essa situação da água quente e também a sementinha, porque se você não fecha bem, o negócio lá da água quente, a bolsa, você pode se queimar. É, eu sempre penso nisso também. Não, mas é verdade. Ajeitar uma situação, você pode complicar muito. Então, a sementinha é uma boa dica aí, então, nessas casas que tem passarinho, acho que loja de pet, sei lá. Agropecuária. Agropecuária, isso. Lá vocês encontram fácil. Então, faz um saquinho, um travesseirinho, vamos falar assim, e coloca no micro-ondas para esquentar. Acho que só no micro-ondas mesmo, né? No micro-ondas mesmo. É, tem que colocar no micro-ondas para aquecer bem. O meu cunhado tem uma e eu acho super bacana isso. Muito bom mesmo. Isa, as pessoas que quiserem entrar em contato com você, como que fazem? O que você tem tanto para oferecer para as pessoas que estão nos assistindo? porque eu vejo, sim, que você é uma terapeuta muito dedicada e hoje, até comentei com o doutor França, do Hospital Norospar, nós estamos, a impressão que a gente tem é que nós estamos vivendo num país doente depois da pandemia. Muitos problemas de saúde surgiram, né? Então, o que as pessoas encontrarão na tua clínica? Bom, então, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em dor mesmo, atendo casos de, desde dor de cabeça, dor na coluna como um todo é o que mais aparece, dor nas articulações, e as pessoas me encontrarão nas redes sociais, basicamente, Instagram e Facebook, eu não consigo dar conta, é muita coisa para eu dar conta, mas, o meu Instagram é arroba isabelazafanelli.fisioterapia, o meu telefone de contato, pode mandar um WhatsApp para mim, porque sou eu mesma que... Que responde, isso é bom. Enquanto eu estou em atendimento no consultório, dou atenção plena para o meu paciente, né? Sim. E eu respondo depois as pessoas que me procuram, o telefone é 9-9804-9699. Eu utilizo muitas técnicas manuais para a gente ir apagando fogo, dando um alívio, né? Uso muito a osteopatia, que está uma coisa bem na moda, eu posso até vir falar aqui outro dia. Verdade. Só sobre isso, que as pessoas me ligam muito procurando sobre a osteopatia, que está bem na moda agora. Então, uso muitas das técnicas de osteopatia, mas eu tenho outras formações, outras terapias manuais que eu utilizo bastante e também utilizo muito de movimento, né? Que é essencial para a gente tratar as dores, principalmente as dores crônicas, hoje em dia, né? Então, é isso. Eu gosto de cuidar do outro e gosto muito desse mundo da dor. É muito fascinante para mim. Verdade. Sempre que eu falo, que a gente fala de saúde, que a gente fala de medicamento, que a gente fala de técnicas, que fala disso, que fala daquilo, nunca podemos esquecer da nossa água também, né? Mesmo nos dias frios, tomem água. Porque a tendência... É tomar pouco. É. E daí, também ajuda já a aparecer mais doença. Me incluo nessa aí, que hoje em dia, eu acho que hoje eu não bebi o tanto que eu deveria, até agora. Aí, eu tomo. Não é que eu tenho vontade, não. Mas eu passo por perto na cozinha. Eu passo. Tenho, às vezes, tem pontos estratégicos, né? É, estratégias. É. Pé, à noite, eu já tenho uma garrafinha de água na beira da cama. Então, se eu for ao banheiro à noite, então, você já fez xixi. Então, já deve tomar água, né? Repor aquilo que você já jogou. Então, eu, eu, mais ou menos, me chamo até de funilzinho furado, porque eu tomo muita água. Que bom. Que bom. É muito importante mesmo. Eu tomo, porque faz bem para tudo. Tudo. A gente é praticamente feito totalmente de água. Exatamente, praticamente feito de água, gente. Então, vamos cuidar. Isa, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção para o programa da Tamires. Você é um amor. Obrigada. Obrigada a você. Você que é. Eu agradeço muito a oportunidade. a qualquer momento, ela vem falar sobre outros assuntos. Tá bom, gente? Mas, se você ficou em dúvida em alguma coisa, por favor, tem o nosso canal no YouTube, Programa da Tamires. Entre lá, se inscreva, dê um joinha em nosso trabalho. Nós temos, acho que uns 3 mil vídeos lá, para vocês assistirem o que vocês quiserem. Tem culinárias também. Então, façam parte do canal da Tamires no YouTube. Mesmo horário que passa, né, numa TV. Nós soltamos muitos vídeos na internet também, trabalhamos o digital. Então, mas entre lá no nosso canal e curta o nosso trabalho. Lá tem gente de Moarama, tem gente de Foz, tem gente de Cascavel. Então, nós procuramos fazer matérias variadas, com assuntos super importantes, mas sempre pensando no seu bem-estar. Tá bom? Eu fico por aqui, né, com a Isabela Zafanella, um dia de hoje, ela que é terapeuta. A qualquer momento, ela volta com a gente. Ela faz parte do nosso trabalho. Beijos e abraços e até lá. E aí